Ora viva pessoal! Hoje tenho aqui uma roçadora, uma VITO. Isto é o modelo VIR43E Eco, é a linha económica da VITO. Eu já andava para comprar isto há algum tempo, apareceu uma oportunidade e comprei. Vou-me mostrar aqui as características, ainda está aqui embutido na caixa, tem 1,15 kg, que vão 1,5 cv, 43 cc de potência, 2 tempos, aqui está a rotação máxima, a mistura recomendada 1x40, e a capacidade de depósito é de 1 litro. Mostrei aqui a caixa, a ver com estes acessórios. Aqui é a foto que vai ficar, está aqui o produto também, os ccbis, vendido os ccbis, bruto 7,5 kg. Pronto, aqui mais algumas informações, que complementam. Isto já está nesta caixa, são duas caixas, vou proceder à abertura das mesmas. Agora, caixinhas abertas, vamos a explorar o que é que tem aqui, vou pôr o manual. Então, o manual, é o manual, pode haver, vou ver se não vai aqui algum trabalho. Observar o manual, podem ilumificar o manual. Dependido desses, 800, com oănânio, com a doutrina, 130. hope of this decadre, Oh, esse assim, a ver se ele não consegue pôr o manual, ele diz não, mas pastora! Puta lá na mesma forma, que temos aqui, acabou de usar o manual, 감ustorggapestão e, com o item que precisa ser, A goar vai creditu Dengan meu t boo 1 2 2 2 3 1 5 E agora aqui este lado. Agora vou proceder à montagem nisto. Vamos ver como é que estou a ficar. Pronto, já está montada. Aqui já está tudo montado. Neste caso aqui com aquele disco. Agora vamos meter o combustível. A gasolina com a mistura no ponto 40. E vamos ver se ele vai funcionar. Tem aqui o depósito. Tem que puxar aqui por baixo assim. Pronto, já vou ligar. Pronto, já montamos aqui a gasolina. Vou colocar o bombal. Acá está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu mudei aqui para uma cabeça diferente. Pronto, adquiri a parte. Também é da Vito. É uma cabeça separada. É mais fácil trocar aqui os fios de nylon. Pronto, é o que pretendia. Vamos agora testar aqui. Pronto, adquiri a parte. Pronto, adquiri a parte. Pronto, adquiri a parte. Pronto. Pronto. Pronto, já fizemos aqui um pré-teste. Correu bem. Uma máquina de 100€ está aprovada. Então, eu vou deixar depois na descrição do vídeo, o link aí da marca, da Vito. Eles têm vários agentes. Para o povo ou o que é, é um preço com a qualidade bastante acessível. Para quem pretende uma coisa económica, faz o serviço. Pronto, pessoal. Uma coisa é só plantar aí. Pronto. 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 Pronto.